Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito legal. Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês sobre uma obra bastante importante, que é esta obra aqui, Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. Então, a ideia aqui do nosso encontro é fazer uma espécie de resenha, mas, na verdade, refletir junto com vocês sobre essa obra que é tão importante para o pensamento contemporâneo. O Cesare Beccaria é um filósofo jurista do século XVIII. Na verdade, esta obra aqui se insere na segunda metade do século XVIII. E é um pensamento muito importante, tanto para o mundo contemporâneo, quanto especialmente para os juristas. Por quê? Porque o Cesare Beccaria vai tratar de um tema bastante caro para o direito, especialmente para o direito criminal e para o direito penal, que é exatamente a questão da relação que existe entre os delitos e as penas, que são potencialmente aplicáveis a esses delitos. No momento ali que vivia o Beccaria, era muito comum que existisse do Estado uma certa agressividade em relação à aplicação das penalidades. Então, você vai perceber, voltando historicamente nesse tempo, que era comum que fossem aplicadas penas de tortura, banimento, prisões deploráveis e até mesmo pena de morte. E isso aplicado, sim, a crimes, muitas vezes, que podem ser considerados crimes banais. Então, essa questão entre a relação e a dose certa a ser aplicada de penas em relação, relativamente, aos delitos praticados, essa é a obra de que trata o Cesare Beccaria. E veja só, isso é uma coisa bastante importante, porque, até hoje, essa é uma discussão fundamental no direito penal, ou seja, a questão da dosimetria das penas. Então, um primeiro aspecto que o Beccaria vai trazer, eu vou tratar de dois pontos aqui que eu considero que sejam, digamos assim, a espinha dorsal dessa obra. A questão da dosimetria das penas e também a questão da pena de morte, que ele trabalha também na sua obra. Com relação ao primeiro aspecto, a dosimetria das penas, um ponto que ele vai trazer para nós, que é muito importante, é o seguinte, é dizer que, qual é a finalidade da aplicação de uma penalidade? Qual é a finalidade de se aplicar uma pena a alguém? Então, ele vai nos dizer o seguinte, que, primeiramente, a finalidade, certamente não é, o que não é finalidade? É desfazer um crime que já tenha sido praticado, desfazer um delito, ou seja, nenhuma pena ela é capaz de desfazer um delito que foi já praticado, e também é uma coisa que não é finalidade, seria afligir um ser sensível. Sensível no sentido de que sente, de que é capaz de ser afligido, então, é nesse sentido. Então, a finalidade de uma pena não é afligir a pessoa e nem desfazer alguma coisa que já foi feita. Qual seria, então, a finalidade? A finalidade é evitar que esse infrator se torne prejudicial à sociedade para o futuro, para a frente, e também, uma segunda finalidade, é promover uma percepção social de que existe uma consequência. Se um delito é praticado, existe uma consequência e, portanto, isso serve como uma forma de ensinamento, é algo pedagógico para a sociedade, para que ela, então, evite praticar aqueles delitos, já prevendo as penalidades, enfim, as consequências que podem acontecer. Então, não se trata, portanto, de uma vingança coletiva. E isso era muito comum na época em que Beccaria está discutindo esses pontos. É porque se tinha, na penalidade, uma espécie de vingança coletiva. Então, essa não é a ideia e ele está trabalhando exatamente isso. Eu quero trazer aqui um trecho da obra que trata desse ponto, que Beccaria vai dizer assim. Da simples consideração das verdades até aqui expressas, advém a evidência de que a finalidade das penalidades não é torturar e afligir um ser sensível, nem desfazer um crime que já foi praticado. Eu acabei de falar isso. Um crime que já está praticado. Os castigos têm por finalidade única obstar o culpado de tornar-se futuramente prejudicial à sociedade e afastar os seus concidadãos do caminho do crime. E aí vem um ponto muito importante, que é onde ele começa a trabalhar a dosimetria das penas. Isso está no capítulo 15, quando ele fala da moderação das penas. Então, olha que coisa fantástica esse pensamento. posto que a finalidade é, então, evitar que aquele infrator se torne um problema, um prejudicial para a sociedade no futuro, e também é finalidade ensinar a sociedade, deve-se escolher o quê? Aquilo que seja que traga um maior impacto social e que, ao mesmo tempo, traga um menor sofrimento para a pessoa que praticou o delito. Então, esse é um ponto que, inclusive, é muito pragmático, é cotidiano, não é? O direito penal, o direito criminal, ele se depara com essa questão o tempo todo. E o legislador penal também. Ou seja, como estabelecer uma penalidade que seja, que cumpra uma finalidade social e que, ao mesmo tempo, não se torna uma vingança coletiva contra a pessoa de um infrator. Então, é muito difícil no direito penal, tanto para o legislador estabelecer o espectro possível de penalidade, de pena ser aplicada, quanto é para o juiz também, no momento de estabelecer a dosimetria da pena. Então, veja que isso é um assunto bastante contemporâneo e já discutido, a época ali de becaria, como eu falei, lá no século XVIII. Ele trata, então, disso, e vai dizer o seguinte, que qualquer excesso de severidade torna a pena supérflua e, portanto, tirânica. Então, essa é uma das ideias centrais dessa obra. Ele ainda também fala o seguinte, que o problema também de você aplicar penas muito severas é o seguinte, que nenhuma penalidade, nenhuma tortura, vamos dizer assim, ela vai poder passar da capacidade humana, orgânica, de resistência. Então, quando você, por exemplo, quando um legislador, um aplicador da pena estabelece penas muito duras e aí formas de torturas que vão se aprimorando para fazer essas penas se tornarem ainda mais severas e isso é aplicado a crimes banais, quando surgirem crimes realmente hediondos, muito mais graves, o que se vai fazer? Então, daí a necessidade de calibrar bem, fazendo com que as penalidades aplicadas sejam graduais e proporcionais aos delitos que são praticados. Um outro aspecto que ele fala também é que essa visão de vingança coletiva, de penas muito duras, ela não se sustenta num ordenamento jurídico de leis. Ela representa muito mais o espírito furioso de um tirano e, portanto, momentâneo. Então, isso pode levar também a uma impunidade na medida em que leis muito severas, elas ou precisam ser modificadas ou então elas não vão se sustentar socialmente e, portanto, não vão ter vigência. E isso vai levar, por consequência, a uma espécie de impunidade porque os delitos vão deixar de ser punidos. Então, são essas algumas ponderações nesse primeiro eixo, que é sobre a dosimetria das penas. Aí ele avança assim, e ele fala isso, que, como eu falei anteriormente, se você for aplicar no limite as penas, você chega num ponto em que se depara com a possibilidade humana de suportar um castigo. E aí avança para aquela linha que é a morte. E esse, então, é o segundo aspecto que eu acho que faz parte da espinha dorsal da obra, porque ele trabalha a questão da pena de morte. E o Beccarilla é absolutamente contrário à pena de morte. Esse também é um tema muito contemporâneo, muito aqui do nosso momento. discutir, por exemplo, se a pena de morte tem o condão de poder diminuir a criminalidade ou não. Então, existe uma discussão imensa sobre isso e outra coisa, sobre o direito que o Estado tem de tirar a vida de um ser humano. Então, esse é um assunto que foi trabalhado aqui também na obra, no capítulo 16, que trata exatamente da pena de morte. Basicamente, esse é um tema bem interessante da obra, o César Beccarilla vai nos dizer o seguinte, ele é muito parelho ali com os autores contratualistas. O pensamento dele dialoga com os contratualistas clássicos, especialmente Rousseau, quando fala do pacto social. Então, o que ele vai nos dizer basicamente nesta obra? O Beccarilla vai nos dizer o seguinte, que não é coerente pensar que as pessoas, os cidadãos, abriram mão de uma parcela da sua liberdade, para entregar essa parcela de liberdade ao Estado. E veja que esse é o pensamento dos contratualistas, o pensamento, por exemplo, de Rousseau, quando fala do pacto social, que quer dizer o quê? Que a soma dessa abdicação de liberdades individuais, de todas as liberdades individuais, um pedacinho de que cada um abdica da sua liberdade individual, dá ao Estado a sua legitimidade. Então, é contrário imaginar, contrário assim à coerência, imaginar que alguém abriria mão da sua liberdade, de uma parcela ínfima da sua liberdade, para ter, por isso, menos restrição, e ainda entregar a alguém o direito de destruir a sua própria existência. Então, percebe? Essa é a ideia. Ou seja, já que eu, indivíduo, abri mão de uma parcela da minha liberdade individual, e assim fizeram todos os cidadãos, entregando para o Estado a legitimidade para punir, seria contrário imaginar, contrário até à inteligência, que eu faria isso colocando sobre mim maior restrição, e ainda uma dupla penalidade, que é permitir ao Estado vir e destruir a minha existência. Então, entende? Esse é o pensamento aqui que norteia o Becariá para dizer que a pena de morte não é legítima, não é legítima aplicar a pena de morte a quem quer que seja. Eu vou ler um trecho mais da obra que fala sobre esse assunto, que diz assim, A soberania e as leis nada mais são do que a soma das pequenas partes de liberdade que cada qual cedeu à sociedade. Representam a vontade geral. Olha só, está vendo? Dialogando aqui com o pensamento de Rousseau, no contrato social, que resulta da união das vontades individuais. Mas quem já pensou em dar a outros homens o direito de lhes tirar a existência? Será o caso de supor que, por sacrificar uma parte ínfima de sua liberdade, cada indivíduo tenha desejado arriscar a própria vida? O bem mais precioso de todos? Então, percebe que ele é frontalmente contrário à questão da aplicação da pena de morte. E aí, um outro ponto, um outro aspecto interessante, é que ele vai também nos dizer o seguinte, que a pena de morte, além de não ser legítima, ela também não é eficaz para produzir na sociedade uma percepção que diminua o ímpeto pela prática de delitos. Isso por quê? Porque ele entende que, olha só, ele entende o seguinte, o rigor do castigo faz menor efeito sobre o espírito do homem do que a duração da pena. Então, para o becaria, uma pena que seja prolongada, um castigo que seja prolongado, vamos imaginar uma prisão, por exemplo, ela é menos forte, ela é menos forte na questão da pena, mas pelo fato de ser prolongado, aquele indivíduo sofre pequenas doses de castigo por um período prolongado de tempo. E isso, aos olhos da sociedade, tem mais impacto. Você ver alguém sofrendo pequenas doses de castigo, isso ensina mais, traz talvez um receio maior de praticar um delito, do que uma penalidade muito feroz aplicada num único momento. Então, aquele espetáculo, o espetáculo, por exemplo, de cabeças sendo decepadas, câmaras de tortura, cadeira elétrica, outras formas de infligir a morte, que são brutais, mas são momentâneas, elas começam e se encerram num curto espaço de tempo, isso, apesar de parecer mais impactante, que vai fazer com que as pessoas tenham receio de praticar um crime, segundo o pensamento do becaria, não é bem assim. Ele acredita que essas coisas muito brutais, elas trazem um impacto momentâneo, mas não duradouro. Então, pode-se dizer que são facilmente, talvez, esquecidas com o tempo. Seria mais ou menos essa a ideia. E ao passo que, se você tem diante de si um infrator que está sofrendo uma pena e que você possa observar aquela pena por um período prolongado de tempo, isso faz com que as pessoas tenham um aprendizado maior, vamos dizer assim, em relação à consequência dos delitos que são praticados. Bom, é um livro, obviamente, que trata muitos outros assuntos, vai falar sobre a tortura, sobre o banimento e várias outras coisas, mas eu acredito que esses dois pontos, eles são, como eu falei, a espinha dorsal aqui desta obra do Cesar Beccaria, dos delitos e das penas. Eu vou deixar aqui também alguns comentários aqui nesse vídeo, especialmente sobre um trabalho que fiz recentemente na universidade, em que foi abordada a questão da pena do Tiradentes nos autos da Inconfidência Mineira. E o texto vai mostrar para vocês, para aqueles que tiverem curiosidade de olhar, é como que a sentença do Tiradentes foi alguma coisa produzida para um espetáculo, um espetáculo de impacto social. O Cesar Beccaria, por exemplo, é completamente contrário a essa tornar as penas um espetáculo de vingança coletiva e social. E também, nesse mesmo trabalhinho que eu vou deixar aqui, mostra como foi que os Inconfidentes se defenderam dessa sentença que foi prolatada, e como que os pensamentos do Cesar Beccaria já influenciavam os advogados ali dos Inconfidentes, já em 1789. Então, para aqueles que se interessarem, eu vou deixar essa leitura aqui. E, muito bem, essa é a pequena resenha, então, desta obra, importante, para que você possa ampliar o seu pensamento, especialmente para aqueles que querem pensar um pouco a questão da relação entre os delitos e as penas. Assunto muito caro ao direito penal. Isso aí, meus amigos. Nos vemos aqui no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhar aqui também esse vídeo e deixar aqui o seu joinha. E nos vemos na próxima, então. Aprende Direito. Tchau, tchau, meus amigos.